E aí, turma, ao vivo aí, ó, são 6h10 no Brasil, em Testaldo ao 95 na Virgínia, pegando fogo mesmo aí, o pessoal até veio com extintor de incêndio, mas já era, pegou fogo na carga. É, meu irmão, porra, ao vivo aí, gente, não faço a mínima ideia do que o cara tá carregando, ó, o fumação tomou no ponta alameiais.